Você já deve ter se perguntado como essas cenas são feitas, e eu te digo, elas são feitas através de uma câmera fixada em um outro carro que está na frente ou até mesmo no próprio carro. E isso é graças ao suporte de ventosa que nós temos aqui na nossa loja. Ele tem ventosas super poderosas que prendem em qualquer superfície lisa, podendo segurar até 100kg. E também deixamos aqui para vocês dois tipos de cabeças com suporte para você colocar suas filmadoras e suas câmeras DSRL. E esses dois suportes que temos aqui no kit, eles suportam aproximadamente 10kg de câmera conectadas em cima dele. Aqui está um exemplo de como elas ficam fixadas, aonde você quer deixar e qual é o tipo de trabalho que ela vai te entregar. Esses suportes com ventosas são produtos feitos especialmente aqui na Worldview. Gostou desse produto? Clica no link aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Gostou desse produto? Gostou desse produto?